Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Comigo aqui, graças a Deus, tá tudo bem e espero que com você também esteja tudo bem, tá bom? Pois é, gente, mais aí um vlogzinho aí pra vocês, hoje é quarta-feira, né? E vou estar fazendo algumas coisinhas e vou gravar pra vocês, tá bom? Se querem conferir aí um pouquinho da minha quarta, vem comigo pro vídeo, gente. Então, gente, hoje vou estar gravando pra vocês um pouquinho aí da minha rotina da quarta, né? E vou gravar umas vasilhinhas aqui agora pra poder eu estar começando aí a fazer o meu almoço, né? Eu não gosto de começar a fazer almoço com a cozinha suja, né? Não gosto. Então tem que gravar as vasilhinhas, guardar tudo e aí começar meu almoço, né? E vocês sabem que eu gosto de começar muito com vocês aqui na beirada da minha pia, né? Mas hoje, gente, vou começar com vocês uma coisinha, é sobre os comentários. Os comentários ainda continuam indo pra análise, né? Aqui no meu canal. Meu esposo lá, conversando com o coelhinho, então... Meus comentários, gente, continuam indo pra análise, tá? Eu vou lá, vocês comentam aí, eu vou lá e aprovo todos os comentários. Ainda tá assim ainda no meu canal. No canal de vocês aí já melhorou, gente, esse negócio aí dos comentários? Se já melhorou, deixa aqui pra mim, aqui abaixo aqui nos comentários, pra mim saber se já melhorou no canal de vocês ou se ainda continua a mesma coisa. Porque no meu ainda continua a mesma coisa. Tá indo tudo lá pra retiro e pra análise, né? E eu vou lá e aí eu aprovo, né, os comentários de todos vocês. E os que estão indo pra spam, as pessoas que eu não conheço, às vezes deixo nos comentários lá nada a ver, eu vou e excluo. Mas quando vai pra spam, que eu sei que é vocês aí, né, pessoas que eu conheço, o bom seria que não gerasse spam, né, gente? Mas, né, muitas das vezes gera. E... Aí, como eu sei que é vocês, né, meus colegas, eu vou e aprovo também os que estão no spam, que eu sei que é vocês, né? Que estão sempre comentando aí. Mas meus comentários continuam indo pra retiros para análise. Continuam indo. Não, não, não resolveu ainda, né? Vamos ver quanto que vai resolver isso, né, gente? Porque, às vezes, a gente tá achando que não tem comentário nenhum e chega lá no retiros para análise aquele monte de comentário pra você responder, né? Mas, mas tá bom, né, é importante que vocês estão aí comentando o que tá achando dos vídeos, o que tá achando, né, do dia a dia aí. Então, vocês que vão estar tendo aí comentários nos vídeos, dá uma aí, dá uma retiros para análise. Já tenho aí um vídeo aqui no canal explicando como você faz isso, né? Só dar uma olhada aí. E é isso, gente. Eu vou dar uma ajeitada aqui rapidinho, né? Eu vou fazer um almocinho aqui rapidinho também. Porque hoje eu tenho que fazer feira. Vou fazer feira à tarde. Porque na parte da manhã, você vai fazer feira segunda, quarta e sexta. Você não pode fazer feira na parte da manhã, porque as verduras estão tudo chamuchas, velhas, e eles trocam tudo na segunda, quarta e sexta. Eles compram novas e as outras velhas, né, que eles tiram, né? Aí eu tô preferindo ir fazer feira na parte da tarde, tá? Aí eu vou fazer um almoçinha aqui e vou, quando eu fizer minha feira, vou mostrar para vocês, tá bom? Minha feira da semana. Gente, bom dia. Tá bom o viti aqui agora? Bebezinha, toma iogurte. Mas não é só beber com iogurte não, né, gente? Nós gostamos do iogurte. Então, claro, tem fimentos e iogurte aqui, né? Aí tem gente que tomar. É verdade. Eu comprei pra vencer agora no final do mês de janeiro, então tem que tomar mesmo, né, gente? Eu, a gente queimada, gosto do iogurte. Você tem minhas compras, né? Sempre tem o iogurte, mas eu gosto mais do que o iogurte, eu gosto do leite fermentado. Tamo muito ao leite fermentado, gente. Gosto muito. Terminando aqui minhas vasilhas, e foi pra começar meu almoço. Hoje tem pouquinho vasilho, gente. Até ontem eu... Ontem eu limpei a noite mais ou menos a cozinha, ó. Já terminei, ó. Só tem estiquinho aqui pra poder tá lavando e ajeitando aqui essa cozinha pra não poder tá começando meu almoço. Eu já terminei, tá vendo? Hoje tem boquinha vazia. E aí, depois do almoço, eu dou uma ajeitada ali tudo, organizo tudo e pronto. Vou lá embaixo da feira e vou mostrar pra vocês os preços que estão as coisas aqui na feira, gente. Eu quero que vocês me falem se aí no lugar onde vocês moram aí tá o mesmo preço, se tá mais barato, se tá mais caro, viu? Pode me contar tudo aí pelos comentários, gente. Eu amo conversar com vocês pelos comentários. Pode comentar aí à vontade. Então vou dar um jeito agora aqui no meu almoço. Então, gente, já tô aqui ajeitando meu almoço. Hoje o meu almoço é uma comidinha bem simplesinha. Como eu disse pra vocês, eu quase não tenho mais legumes. Ó, meu arroz já tá aqui, ó, na segunda água. Feijão já tô dando uma fervurinha nele porque já tava pronto. Só esquentar, né? E vou fazer uma farofinha, gente, com esse resto de carne aqui, ó, que eu fiz ontem, ó. Tá vendo? Carne de... Carne de boi. Né? Cozinei ela e dei uma fritada e agora eu vou dar uma esquentada nela aqui, ó. E vou fazer uma farofinha com ela, gente. E vou fritar um ovo. É esse que eu vou fazer. Meu almocinho hoje é esse. Então, pessoal, olha, esse é o meu almocinho de hoje. Simples, né? Mas bem gostoso, né, gente? Então vou almoçar aqui agora. Daqui a pouco eu tenho que sair. Então, gente, tô saindo da minha feira, mas já deixei a minha cozinha, ó, toda limpinha, graças a Deus, ó. E é isso aí, gente. Tô indo lá agora. Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês aí a minha feira, tá bom? E quanto que ficou tudo. Então, gente, já cheguei aqui com a minha feira, tá? Vou mostrar a vocês o que que eu comprei e quanto que ficou. Não vou falar os quilos certinho, gente, porque eu comprei esse sacolão em dois lugares, tá? Um dá essa notinha aqui, ó, com o nome, com o preço, com os quilos e a outra não dá, tá bom? Então, o que der pra eu falar com vocês aqui o quilo e quanto que foi o preço, eu vou falar dessa notinha. Mas tem uns que não tem como eu falar. Que eu comprei essa feira em dois lugares, porque eu comprei umas coisas mais baratas num lugar e outros mais baratas em outros, né? É uma pechichazinha, né, gente? Senão a gente não dá conta de pagar as coisas, né? Tá tudo muito caro. Ó, comprei quiabo, deu um quilo e cem, deu um quilo e cem, gente, um quilo e cem de pouquinho. Tava seis e noventa e oito quilos, tá? Ó, um quilo e pouquinho. Comprei também, nesse que não tem a notinha, tá, gente? Comprei, é quatro pepinos desse caipira que eles falam, né? O bom é que ele é pequeno, gente, dá uma porção, ó. É um almoço, é uma janta. Gostei por causa disso. Comprei também, deixa eu pôr aqui, essas partes aqui que não tem. Comprei machixe, olha, pessoal, machixe é maravilhoso, é uma delícia. Conhece, gente, esse legume? Eu gosto muito, a gente que em casa gosta muito. Machixe, eu comprei, tava com 3,99 o quilo, acho que deu um quilo e meio, mais ou menos, a dois quilos aqui. Não se acerta, viu, gente? E comprei também lá nesse lugar também, gente, que não teve como eu saber os quilos, essa manga Palmer, tá? Comprei mais manga, gente. Comprei aquele dia na compra, já acabou, e hoje eu comprei mais, ó. Comprei dessa manga Palmer, deve ter dado aqui uns 3 quilos de manga. E comprei também essa manga UBA. Ah, é, essa manga tava 98 centavos o quilo, tá? Paguei nela. E comprei também uns 2 quilos aqui de Mangobar, viu, gente? É, quase isso. Não sei, tô aqui pegando aqui mais ou menos, é isso, uns 2 quilos de Mangobar, tá, gente? Tava, o preço tava 1,49, 1,48, não sei, mais ou menos, isso aí mesmo. Comprei também uns 2 quilos dessa Mangobar. Agora, gente, eu vou aqui pra essa daqui que eu comprei em outro lugar e esse aqui tem a notinha. Comprei 2 alface crespa, tava 1,89 cada uma. Comprei 2, ó. Tá? Comprei Giló, Giló tava, comprei 540 gramas, porque o Giló tava 4,99 o quilo, gente. Aí comprei meio quilo só, gente, ó. Não dou, nossa, tá 5 reais aqui do Giló. Aqui, misericórdia. Ó, comprei batata dessa aqui, ó. Ela não é muito grande, também não é muito pequenininha. Ela tava, comprei 1,655 kg, ela tava 1,99 o quilo, tá? Comprei cebola, né, cebola eu sempre compro, não tem jeito. É, comprei 1,495 kg, tava 1,99 o quilo. Comprei melancia, que tava 0,99 o quilo. Comprei essa bandejinha aqui de morango, que tava 4 reais o quilo, pra mim fazer sorvete, vou fazer agora sorvete. E comprei 1,740 kg de tomate pra salada. Desse tomate aqui, né, gente? É Andréia que ele chama, né? Tava 3,99 o quilo, gente. Ó. Porque lá no outro lugar tava 4,99, tava 5 reais praticamente, né? Então é isso, gente. A minha feirinha foi essa aqui, ó, da semana, tá? Eu não comprei trenheira demais, mas mesmo assim eu comprei muito. Porque isso não estraga, né, gente? Aí não pode ficar comprando demais, não. Essa foi minha feira da semana, ó. É isso aí, gente. Vou deixar aqui escrito quanto que deu essa feira. Tá bom, gente? Então, gente, aqui em Contagem, em Minas Gerais, tá bem calor, viu, gente? É, eu vou ficando por aqui, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, comentem, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tendo mais beijos e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!